Aston Villa 22, City 2. Obviamente esse não é o placar da partida, mas é o número de finalizações, uma estatística que ilustra muito bem a vantagem que o Aston Villa conseguiu criar para cima do City. E se a gente olhar o número de chances claras de gol, você vai ver que o Aston Villa teve nada menos do que 7 oportunidades de fazer o gol contra apenas uma do City. E isso acaba mostrando que o placar poderia até ter sido mais elástico caso o Aston Villa fosse mais eficiente em conseguir concluir as chances claras de gol, em gol de fato. Agora, qual será que foi a estratégia do Emery para essa partida? É justamente o assunto desse vídeo. Bom, primeiro ponto, como era de se esperar, o Aston Villa começou a subir o bloco de marcação na saída de bola do City desde o começo da partida, mas esse posicionamento, como a gente vai ver, ele acaba mudando um pouco. Mas o Aston Villa começou com uma pressão bastante intensa, pressionando até a última faixa do campo, mas tem algumas coisas bem interessantes aqui para a gente notar. Por exemplo, o posicionamento do McGinn. Quando a pressão era lá pela esquerda, ele subia aqui para pressionar o Walker, mas quando a jogada era trazida para a inversão, ele abandonava o Walker, deixava o Walker livre e fechava aqui no Rico Lewis. E era justamente isso que permitia que o Luiz e o Camará estivessem sempre próximos da jogada, aumentando bastante aí o poder de pegada de marcação desse primeiro combate, quando o time estava em bloco alto. Depois a gente vai perceber que isso é completamente diferente em bloco baixo, mas a gente já vai chegar lá. Então, na primeira metade do primeiro tempo, principalmente, essa marcação-pressão foi bastante intensa. Aston Villa sempre subiu o bloco ali, encaixava a marcação e conseguia recuperar a posse de bola. Então, se a gente pegar aqui as saídas de bola do City, um dado bem interessante. Saída de bola do Manchester City, bolinhas azuis, saídas de bola que funcionaram, bolinhas vermelhas aí, marcação-pressão do Aston Villa que funcionou. Dá uma olhada na proporção. A saída de bola do City levou desvantagem em relação à pressão do Aston Villa, mas, principalmente, você vai perceber aqui, a parcela de posses de bola que o Aston Villa recuperou no campo de ataque, com o City todo exposto, foi bem relevante. Como, por exemplo, essa saída de bola aqui do segundo tempo, o Bernardo Silva acaba errando o passe ali, o Aston Villa pronto para recuperar, ela chega no McGuin, e grande chance aí do Aston Villa marcar o primeiro gol. Agora, é importante destacar que nem sempre o Aston Villa subia o bloco até a última faixa do campo. O time alternou momentos entre uma pressão mais intensa e também uma meia-pressão, marcando ali atrás da intermediária de ataque. Por exemplo, nesse lance, dá uma olhada como a bola fica mais descoberta, o Aston Villa marcando ali na faixa central do campo, e aquilo que eu sempre costumo dizer, liberdade na origem da jogada e espaço nas costas da defesa, é um enorme convite para os lançamentos. E nessas situações, o Aston Villa apostava bastante na leitura de jogo dos defensores. O Walker está com bastante espaço, ele faz ali a menção que vai fazer o lançamento, agora dá uma olhada aqui como os defensores já mudam o perfilamento corporal ali para correr para trás. Dá uma olhada aqui no Diego Carlos, como ele está até empurrando o Haaland ali para deixar o Haaland em impedimento, porque justamente ele sabe que esse lançamento vai sair, ó. Dá uma olhada. Vou até deixar aqui na câmera lenta, ó. Olha lá, ele empurrando o Haaland. E o Walker vai tentar fazer o lançamento, mas esse controle de profundidade foi muito bem feito, o Aston Villa não sofreu nenhuma chance, nenhuma oportunidade clara aí para o City nessas tentativas de lançamento. Então, basicamente, o Aston Villa convidava o City para esses lançamentos e estava sempre muito pronto, porque já esperava que o adversário fosse tentar. Então, o Aston Villa neutralizava o espaço entre as linhas ali nessa meia pressão, impedia as infiltrações, ou pelo menos tentava dificultar aquelas infiltrações do City ali para atacar o bloco avançado, convidava para o lançamento, mas sempre pronto para correr para trás ali os defensores, inclusive o Diego Carlos em alguns momentos, tentando colocar o Haaland em impedimento ali. E nas vezes que o City conseguiu avançar em campo, o Aston Villa recompunha o seu bloco de marcação e o time usava essa organização defensiva, o 4-4-2, com bastante compactação. Então, o time não fazia muita perseguição individual, deixava ali os jogadores mais livres se movimentarem, mas sempre deslocava o seu bloco próximo onde estava saindo a jogada. E com esse posicionamento alto nível de compactação, você acaba também dificultando um pouco as infiltrações por conta de interromper as linhas de passe. Foi dessa maneira, então, que o Aston Villa usava esse posicionamento para tentar neutralizar as tentativas do City. E, novamente, o Aston Villa convidava o City para fazer o quê? Justamente, os lançamentos. Então, em alguns momentos, a bola acabava até ficando aqui mais descoberta, mais uma vez é o Walker, mas dá uma olhada nos defensores, como eles já ficam muito prontos ali fazendo a leitura da jogada e sempre prontos para acelerarem ali, para não deixarem algum jogador do City sair em condições de finalizar nas costas da defesa. E também em bloco baixo, esse controle de profundidade foi muito bem feito. Vamos ressalvar aqui, recentemente a gente fez a análise aqui do Fluminense contra o City, e o Fluminense também se posicionava no 4-4-2. Então, já antecipando alguma dúvida aí que alguém pode ter, por que esse 4-4-2 do Aston Villa é diferente do 4-4-2 que o Fluminense marcava em bloco baixo? E aí entra a questão dos dois volantes que eu tinha falado lá no começo da análise, Camaray e Douglas Luiz. Se em bloco alto eles avançavam e ficavam sempre próximos ali da bola para melhorar o poder de marcação, a pegada de marcação, em bloco baixo eles não abandonavam o espaço entre as linhas. E essa é uma primeira diferença em relação ao posicionamento do Fluminense. Lá a gente pode perceber que os dois volantes saíam para cobrir a bola, e os dois volantes do Aston Villa ficavam mais protegidos. Quem saía para cobrir a bola eram os pontas e os dois atacantes. Então, em momento algum, o Aston Villa abriu de ter essa compactação aqui sempre próximo de onde estava saindo a jogada, esse trapézio aqui que impedia muito essas infiltrações do City. E uma segunda mudança bem relevante é que aqui os laterais não ficavam tanto em dúvida. A prioridade era manter a linha defensiva fechada para justamente acabar com aquele espaço que o City explora bastante, aquele famoso espaço aqui entre o lateral e o zagueiro. E o Fluminense, como a gente viu na outra análise, muitas vezes os laterais acabavam ficando um pouco mais abertos, cuidando dos pontas do City e acabavam deixando justamente esse espaço que o time adora explorar. E aqui um dado interessante, o ataque posicional do City, atacando o Aston Villa em bloco baixo, recuadinho fechado nesse 4-4-2. Se a gente pegar aqui a análise quantitativa, a gente vai ver aqui que as jogadas de infiltração não foram tantas assim. foi o mesmo número de jogadas de profundidade, jogadas que buscavam as costas da defesa, os lançamentos. E se você fizer o levantamento do City para outras partidas, você vai perceber que na maioria dos jogos o time termina com as infiltrações como sendo a esmagadora maioria das tentativas de ataque nesse cenário, de ataque ao bloco recuado do seu adversário. Então o que acabava neutralizando aquela superioridade numérica que o City tenta criar para cima da linha defensiva era esse alto nível de compactação, mas também um encaixe individual importante pelo lado. É justamente aqui o McGinn. Quando o Walker avançava, praticamente como um ponta direita, o McGinn recuava aqui como se ele fosse um lateral esquerdo. Caso contrário, como é o caso desse lance, o Walker mais recuado, o McGinn fechava, praticamente como um terceiro meio campista ali, um terceiro volante. Então dá uma olhada aí só no McGinn. Ele foi muito importante para que o Aston Villa recuperasse muita bola. Ele melhorou bastante ali o poder de pegada de marcação. É ele que vai roubar a bola aí do Stones. Então boa parte da estratégia defensiva do Emery para essa partida consistia nessas funções duplas, digamos assim, jogadores que tinham essa flexibilidade na hora de marcar. E aí, priorizando a organização defensiva e acelerando, encaixando a marcação nos momentos que o City tentava as jogadas que o time já esperava, esse sistema defensivo foi muito eficiente. Mas para quem quer vencer o jogo, não basta apenas ter uma estratégia defensiva eficiente. É preciso marcar gols. E como a gente viu, o Aston Villa criou grandes chances ao longo do jogo todo. Vamos entender um pouco melhor como foi isso. Uma coisa que é importante destacar é que o Aston Villa criou grandes chances de marcar gols em vários cenários diferentes da partida. Não tinha apenas uma vantagem tática. Teve jogada de construção rápida na saída de bola. Teve jogada de ataque posicional, pegando o City ali em bloco recuado. Teve duas grandes chances na bola parada e também nos contra-ataques. Vamos começar vendo a situação mais clássica e o ataque posicional. O ataque ao bloco recuado. E o Aston Villa de Unai Emery é um time que arrisca bastante na hora que tem a bola e vai atacar o seu adversário em bloco recuado. O time espeta geralmente 5, 6 jogadores no bloco de marcação como é o caso desse lance. Mantendo ali mais 4 por fora do bloco para criar a jogada mas também tentar fazer o pé de pressiona funcionar. Então além dos 4 jogadores de frente muitas vezes você vai ver os dois volantes, né? O Douglas Luiz e o Camará atacando simultaneamente. Mas geralmente essa é a estrutura. 6 mais espetados 4 mais por fora. Por exemplo, esse lance o Dinhê vai ficar porque o Camará vai acelerar e o Douglas Luiz já está dentro da área. Essa é uma jogada que é uma chance clara de gol que foi criada pelos dois volantes. Dá uma olhada. O Camará parte com a bola dominada o Aston Villa carrega bastante a bola por dentro do bloco de marcação e no bate-rebate o Douglas Luiz quase marca o Ederson faz um milagre para salvar o City. Nesse momento seria 2x0. Outra coisa interessante que se a gente olhar de perto os ataques do Aston Villa você vai perceber que tem sequências de ataque sequências de ataque sequências de ataque várias sequências de ataque e geralmente isso acontece quando o time tenta uma jogada de ataque e ganha a sobra ou seja, alto nível de eficiência do perde pressiona. E geralmente a sequência de ataque só é interrompida quando sai uma finalização para fora ou quando o goleiro defende mas quando a bola fica viva em disputa geralmente o perde pressiona do Aston Villa estava conseguindo recuperar praticamente todas e nesse cenário quando o perde pressiona funciona muito bem você acaba tirando também o contra-ataque do seu adversário e dá uma olhada nisso essa é a linha de contra-ataques do Manchester City dá uma olhada no volume de contra-ataques que o Manchester City teve bolinhas azuis são os contra-ataques que funcionaram. É isso mesmo o City não teve nenhuma oportunidade de contra-ataque nem com nível de perigo mais baixo mas a grande vantagem do Aston Villa não era nenhuma dessas que a gente viu até agora nesse vídeo deixei por último aqui para explicar a maior vantagem do Aston Villa nessa partida a saída de bola e ainda bem que tem essas câmeras mais abertas que a gente consegue ver todos os jogadores todos não né não dá para ver o Ederson aqui mas dá para imaginar onde ele deve estar basicamente o Aston Villa abria então a sua linha defensiva os dois volantes encostavam o tempo inteiro bem recuados mesmo Tillemans e McGinn faziam uma segunda linha ali no meio de campo e espetados na linha defensiva ficavam o Bailey e o Watkins a grande questão é a seguinte dá uma olhada se tem sobra na linha defensiva situação de dois contra dois e isso acontecia o tempo inteiro principalmente essa situação aqui do Bailey para cima do Guardiol e a dinâmica é bem simples o Aston Villa usava essa aproximação de seis jogadores para ficar circulando a bola atraindo o bloco de marcação do City e geralmente atraia até seis jogadores aqui e esses dois jogadores aqui que formavam essa segunda linha o Tillemans e o McGinn eles atraiam um dos zagueiros no caso aqui o Akanji e o volante que nesse caso aqui era o John Stones e isso acabava deixando então essa situação de dois contra dois para cima da linha defensiva e o objetivo do que fazer com a bola ficou claro desde o primeiro minuto de jogo praticamente o primeiro era fazer essa bola chegar aqui no McGinn ou no Tillemans e depois acionar alguém aqui entrando em velocidade principalmente colocando ali o Bailey para jogar no um contra um contra o Guardiol tanto para ganhar as costas da defesa quanto para partir para cima dele no drible dá uma olhada nessa saída de bola o time vai atraindo do City o City vem primeira bola esticada no McGinn ele recua John Stones chega atrasado e o McGinn já coloca na velocidade aqui para o Bailey ele vai ganhar nas costas do Guardiol sai na cara do Ederson e o Ederson salva o City olha aí mais uma bola esticada no Bailey e quando a bola chegava nele a missão era clara arriscar então de onde ele estava ele tentava o chute tentava o drible era ele o jogador que acelerava as jogadas e o curioso é que se a gente pegar aqui os posicionamentos médios dos jogadores dá uma olhada aqui como ficou o posicionamento médio do Aston Villa é muito parecido com a organização da saída de bola olha só a linha defensiva desfeita com os laterais avançados os dois volantes aqui pelo corredor central o Tillemans e o McGinn também o Bailey mais aberto pela direita e o Watkins mais centralizado isso porque esse foi o cenário que acabou se repetindo com mais frequência na partida e o posicionamento médio do City é bem interessante também dá uma olhada nisso é compactado na faixa central do campo isso porque o time tentava ficar nessa transição entre se organizar pra pressionar a saída de bola e já tem que correr pra trás pra recompor o bloco de marcação então o time ficou correndo pra frente e pra trás e o resultado disso é esse posicionamento médio e aproveita pra baixar o Sofascore aí no seu celular no seu tablet além de ter o melhor aplicativo sobre estatísticas de jogo e resultados de tempo real de quebra você ainda apoia o canal fortalecendo essa parceria entre o Sofascore e o categoria e aos 73 minutos dá uma olhada Aston Villa se organiza pra fazer a saída de bola mesma estrutura de posicionamento a bola vai chegar no Tillemans ele tenta dominar mas ela sobra pro Bailey em situação de um contra um contra o Guardiol ele parte pro drible vai puxando ali pra canhota corta o Guardiol puxa pra perna boa bate ela desvia no Stones e o Aston Villa marca o seu merecido gol e deve ser extremamente satisfatório pra um treinador ver sua estrutura de posicionamento e a dinâmica do que o time repetiu ao longo do jogo todo funcionando e dando uma vitória tão significativa assim pro Aston Villa vitória merecida como você pode perceber o time conseguiu neutralizar praticamente todas as jogadas do City e conseguiu criar vantagens em vários cenários diferentes esse 1x0 de fato acabou ficando barato pro time do Pepe Guardiola e pra você que quer extrair o máximo da sua capacidade analítica desenvolver a sua leitura de jogo fazer suas próprias análises ter acesso a ferramentas exclusivas futebolcursos.com lá você vai encontrar o nosso melhor material o link pra você conhecer tá aqui na descrição muito obrigado por assistir esse vídeo até o final espero que você tenha gostado vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo